O Global Ocean e este percurso de águas abertas tem uma enorme tradição em Coscais, desta vez promovido pelos bombeiros dos turis, dar-lhes os parabéns pela iniciativa, tiveram um mérito de olhar para os mais diversos setores, quando pensamos em água, em mar, pensamos também na componente ambiental e parabéns por terem aliado estas duas questões tão importantes para um concelho como Cascais, um concelho marítimo e pudemos proporcionar a centenas de nadadores esta experiência incrível da nossa Baía de Cascais. Legenda Adriana Zanotto